Conservatório de Tatuí apresenta Ações para suspender o tempo Voz do professor José Coelho, ex-diretor do Conservatório de Tatuí No curso de iniciação musical, a dona Lucília, que era a avó do menino, tinha um menino especial Ela trouxe para entrar, veio correndo o secretário na minha sala E a professora que dava iniciação musical Dizia, ah, está querendo entrar aí um menino com síndrome de Down Outra vez uma outra menina que foi assim Ah, está querendo entrar uma menina aí que é cega Eu mandava vir na minha sala, conversava e dizia O menino eu falei, pode pô No início da década de 1970, o então diretor do Conservatório de Tatuí Professor José Coelho de Almeida Recebeu uma criança com síndrome de Down para estudar música na escola Esta talvez tenha sido uma das primeiras ações de acessibilidade realizadas pelo Conservatório Posteriormente, tocado pela ação, o avô da criança haveria de doar um terreno para a instituição Cujo projeto inicial abarcava a construção de instalações físicas para toda a escola Até os dias de hoje, foi construído somente um alojamento no local Que ao longo das últimas décadas tem recebido estudantes de música e teatro de várias partes do Brasil e do mundo Sequências de imagens de videoconferências Valendo Deixa eu ver a cama Eles arrasam Colocando no chat, pode ser? Uma camiseta onde se lê a pai tatuí Que eu passei a me questionar Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Rapaz com deficiência visual toma café O que nós vamos fazer em relação a ação? É uma inversão A troca Moça com múltiplas deficiências gesticula Brincadeira também é coisa séria Foi lindo Moça manda um beijo Olha o som da chica caindo Vi ali ela toda não falando, mas os movimentos dela participando Pessoas com e sem deficiência interagem Ana, eu acho que tem uma... Pode começar, Tiago Seguinte, a gente vai então adentrar para o nosso experimento, né? Desse projeto A gente está muito feliz em todos vocês e todas vocês estarem com você mais uma vez Ações para suspender o tempo Moça sentada em um banco, tem pele preta e cabelo comprido Início da cena Atemporal Manoli passa seus dedos entre as folhas Segura um livro Ela observa e lê Ao fundo árvores e plantas Muitas doenças que as pessoas têm são poemas presos Pessoas às vezes adoecem por manter a palavra presa Palavra boa é palavra líquida Escorrendo em estado de lágrima As plantas As árvores Plantas verdes Plantas vermelhas Folhagens avermelhadas O muro de tijolinhos à vista Algumas plantas estão penduradas Em meio às plantas É possível ver o porta-retrato A foto que está nele é de Vanuli Com dois anos a menos Ao lado de sua avó De 96 anos Ações para suspender o tempo Foi o projeto realizado pela Companhia de Teatro do Conservatório de Tatuí Neste ano de 2021 E esse projeto Ele tem uma natureza um pouco distinta Talvez dos projetos realizados nos anos anteriores pela Companhia de Teatro Em face do contexto que a gente estava vivendo De pandemia Também da impossibilidade de encontros presenciais A gente resolveu partir por uma proposta um pouco diferente Das que o grupo estava habituado No sentido de não elaborar um espetáculo Ou uma obra acabada Mas inverter um pouco a dinâmica E ao invés de pensar Quais materiais cênicos eu vou usar Quais referenciais a gente vai partir Para poder criar um espetáculo A gente partir de um estudo Sobre aquela outra pessoa Que vem nos encontrar Quando a gente cria uma obra Quando a gente monta um espetáculo teatral Que é o espectador A espectadora Uma primeira etapa do projeto Consistiu nesse levantamento Das nossas próprias experiências Enquanto espectadores E num estudo De como o espectador Tem sido visto no teatro contemporâneo Hoje é o primeiro experimento Que a gente vai compartilhar com vocês Mãos giram a ampulheta Acho que a Ana deve ter comentado A gente vai poder se relacionar Ao longo de todo o ano A gente vai ter quatro experimentos E hoje é o nosso primeiro encontro Na videoconferência Há dezenas de pessoas A gente costumava brincar Com os espectadores Que o nosso trabalho Era como se fosse Um grande quebra-cabeça Único e individual E assim foi com a gente também A cada novo encontro Uma nova peça E foram muitos encontros Foram muitas peças Encontros com espectadores Espectadoras Encontro entre a gente Semanalmente Encontro com professores Professoras convidadas Convidados E eu queria agradecer A cada um Junta as mãos Por peças lindas Que me entregaram E por me ajudarem A montar o meu quebra-cabeça Laísa está imóvel Eu queria trazer-te Uns versos muito lindos Colhidos No mais íntimo de mim Suas palavras Seriam as mais simples Do mundo Porém Não sei que luz As iluminaria Que terias de fechar Teus olhos Para as ouvir O segundo momento Do projeto Ele consistia Tiago tem cabelo castanho Em uma experimentação prática No sentido de explorar Por meio de plataformas virtuais Uma vez que Esse era o contexto De atuação Que a gente tinha Formas de interação Com o público Quais dispositivos visuais Quais dispositivos sonoros A gente pode fazer uso Para estabelecer Em algum tipo de relação Com o público A gente acabou tendo Que lidar frequentemente Felipe Faria Com o abandono De algumas cenas De algumas ideias Que simplesmente Não contribuíam Com o andar Do nosso projeto Estudante E essa é uma questão Que sempre se fez presente A gente não sabia Aonde ia chegar Nem como ia chegar Tem cabelo preto Sabia e queria falar disso Curto Mas o como Não existia uma forma Então foi errando muito Foi propondo muita coisa E abandonando muita coisa Que a gente conseguiu andar A curto prazo A gente apresentava Ideias boas Mas a gente via Que não tinha Por onde ela Contribuir Com o todo Não pensando ainda Em uma obra Num tema Mas pensando especificamente Como é que eu altero A percepção Dessa pessoa Que vem me encontrar Então a gente fazia Esses experimentos Entre nós mesmos De relação com O grupo O grupo enquanto espectadores E essa pessoa Enquanto propositora De alguma situação cênica Tiago gesticula E aí a gente entra Numa terceira etapa Desse projeto Que era a elaboração E organização Desses experimentos cênicos Ao longo do ano A gente realizou Cinco experimentos cênicos Sendo que quatro deles Foram criados Para encontrar Um público específico Diogo Essel Trazer essa parte Esses projetos Extraescolares Para dentro Da sala de aula Em teoria Porque a gente está VAD Estudante Mas faz A gente despertar Esses sentimentos Que a gente Já não Havia despertado Faz tempo São sentimentos passados Ou que a gente Não estava conseguindo Enxergar Não estava conseguindo Decifrar naquele momento Pela repetição Pelo cumprimento Dessa rotina Porque a dengue mata Texto criado Com palavras dos espectadores E não esquecer De usar máscara Mulher sentada Num sofá Saiu de casa Tem que usar máscara Tem que usar muito Porque a gente Tem que se cuidar Tem que se cuidar E cuidar da natureza Usa fones de ouvido Às vezes dá uma preguiça Dá uma preguiça De estudar Dá uma preguiça De trabalhar Dá uma preguiça De ler também Yasmin Almeida Demos muito Com a cabeça na parede Até aparecer Alguns Estudantes Professores auxiliares A Carla O Luiz A Dedé Que deram pra gente Um caminho Nos guiaram Por um caminho E abriram nossos olhos Para questões Que nem passavam Pela nossa cabeça Esse nosso projeto De estudos sobre o espectador Também contou Com uma proposta De formação De espectadores A gente contou Com um público De adolescentes De três escolas Aqui da cidade de Tatuí O Colégio Angulo Tatuí A escola estadual Fernando Guedes de Moraes E a escola estadual Deóclis Vieira de Camargo Também ao longo do projeto A gente teve um contato Com um grupo de pessoas Com deficiência Aqui da cidade Por meio da APODEC Que é a Associação Das Pessoas com Deficiência De Tatuí A gente convidou Esse grupo de pessoas Para integrar O nosso projeto Uma vez que Dentro do debate Sobre essa relação De espectadores Espectadoras E obra A gente se viu Em face De uma questão Que até então Pelo menos dentro Desse grupo Nunca tinha sido pensada Que é Será que a gente cria Pensando Numa diversidade De espectadores Será que a gente cria Pensando em todos E todas as espectadoras Espectadores Que poderiam nos ver Ou não Letícia Rodrigues Eu me senti habitando Em espaços do teatro Que eu acho que eu nunca Tinha habitado antes Estudante Mas que sempre estiveram Perto de mim Antes mesmo de eu saber O que era teatro Eu acho que uma das vezes Que mais me marcou Durante o projeto Foi no nosso Segundo experimento Lucas Moretti Quando o grupo Estudante Desenvolveu uma cena Onde a minha mão Ela simbolizava Uma aranha Movimento os dedos E ela ia caminhando Numa parede Isso era falado Na audiodescrição Da cena Ele tem barba e bigode Depois que a gente Terminava a apresentação A gente abriu um bate-papo Com a plateia Pra ter um retorno dele Sobre o que funcionava E o que não funcionava Assim A gente podia Evoluir E melhorar Para os próximos Experimentos E quando a gente Abriu o bate-papo Um dos comentários Que apareceu Da plateia Foi o seguinte Olha Eu sou cego Eu nasci cego Eu não tenho noção De como uma aranha é E foi aí Que todo o grupo Ficou impactado A gente tinha que fazer Com que todas as pessoas Que fossem nos assistir Pudessem ter noção Do que a gente Estava apresentando Na cena E aí a gente Entrou No âmbito da discussão Sobre acessibilidade E teatro Em que medida A gente pensa Nas pessoas com deficiência Quando a gente cria Será que a gente cria Pensando nas pessoas Que não enxergam Será que a gente cria Pensando nas pessoas Que não escutam Vocês anotaram a frase Toda da Celina No auditório Beleza Nota aí Queria dizer Que esse ano Ele me completou Adriana Afonso Apesar de tantas dificuldades Que o mundo tem passado Tem pele preta Quando eu percebo Que uma minoria É alcançada Que ela É encontrada Que ela encontra Acessibilidade Meu coração Fica gigante Uma outra coisa Importante Para o projeto Entrelaça os dedos Foi o encontro Com a professora Carla Cremones Que é da Musicografia Braille Do Conservatório E com o Luiz Henrique Kisham Que nos orientou Luiz Ele é Produtor fonográfico Ele é consultor De audiodescrição Ele é pessoa cega E ele nos auxiliou Muito Os dois Os dois Acho que foram Nos orientando Muito na condução Do processo Participar de um Projeto experimental Do Conservatório De Tatuí Que para mim Luiz Henrique É E sempre será Uma das minhas casas Tem cabelo liso É uma honra Eu sou formado Em música Tem rosto redondo No Conservatório De Tatuí E óculos escuros Fiz dois cursos E participar De alguma coisa Experimental Que está sendo construída É melhor ainda Principalmente Com a turma Como é essa turma Do grupo de teatro Que busca aprender Que busca desenvolver Novas coisas E que está buscando Sim fazer um trabalho Mais inclusivo E que todos possam Ser impactados Também Por essa construção E pelo que eles estão Apresentando É sempre um prazer Sempre uma honra Não tem como ser diferente A cada aula A cada experimento Adentramos ao mundo Que não é visual Traduzimos em palavras O que é visível Sem deixar de fazer a arte Uma xícara de café Buscamos levar ao público Experiências Sinestésicas Mesmo antes Dos experimentos Como uma exploração Tátil De elementos Que aparecem Em cada cena Mãos tocam Braille Bem como experiências Olfativas Que se relacionam Ao paladar Carla Cremonese E é um processo De busca De estudo De pesquisa E transpiração Para que possamos Viabilizar Dar acesso Buscar novos meios De inclusão Ao público Videoconferência Essa janela Não faz ruído Nossa Se fosse em casa A hora que eu abro a janela Os vizinhos escutam Aqui Nossa A janela não faz ruído A janela não tem som Mas você está descrevendo Que ela não tem som Porque senão Fica um silêncio Você abre a janela Mas já abriu Já não Laísa Andrade Foi uma brincadeira Muito divertida Foi um trabalho Muito bonito De se fazer Tem cabelo cacheado Curto Para ajudar Aumentar o brilho Dessa luz Deixar ela mais forte A gente também Teve muitas ajudas Muitas pessoas Colaborando Todo o nosso trabalho Ele foi lapidado Por esses olhares Tem pele preta A questão do ensaio Que foi diferente agora Porque no primeiro ensaio Que a gente fez Na verdade Essas questões técnicas Elas não apareceram tanto A linguagem foi mais clara Os diálogos foram um pouco mais Antônio Salvador E nesse momento A companhia Se deparou Com uma diversidade De pessoas Gerente artístico E pedagógico O convite Para que a Apodete Participasse Possibilitou Se perguntar Se perguntar E conhecer Uma diversidade De olhares E percepções Sobre o trabalho Tradicionalmente A gente tem E a gente aprende Nos ensinam Que o teatro É o lugar De onde se vê O que a gente Está fazendo E produzindo Tiago com espectadores E eu lembro Todos usam máscara De presenciar Num dos experimentos E também ouvir Os bolsistas Os atores As atrizes O Tiago comentando Que eles ouviram O que pessoas cegas Ou pessoas de baixa visão Viam Do trabalho Pessoas que normalmente Não veem O que a gente considera A visão Pessoas que normalmente Talvez Tiago segura A microfone Não estão tradicionalmente Contempladas Dentro desse lugar De onde se vê Mas essa expressão Abarca A amplitude Do que seria O olhar E Eu vejo Esse trabalho De uma maneira Como Como se a companhia Tivesse se exigido Antônio Baixa O olhar Perguntar Para essas pessoas Que tem Um outro tipo De olhar Que veem Outras coisas E isso Foi surpreendente Eu acho que por si só Isso aponta A radicalidade A validade A surpresa E o frescor Do projeto Trabalhar com acessibilidade Foi desafiador Desafiador Fernanda Kézia Tivemos que lidar Com novas propostas Estudante Vários puxões de orelha Mas muito amor Muito aprendizado Olhos castanhos Achei chique Mais alguém Aí outros Quebra-cabeças Outras Composições Eu escrevi Eu escrevi Igual e diferente O livro De ponta cabeça Eu entendi direito? Está correto? Adriana usa óculos de grau Olha para baixo O lençol no varal Eu fui na minha infância Dá uma sensação De paz imensa Ana Cristina Machado Foi muito importante Para eles Participarem desse projeto Professora Tem cabelo castanho Claro liso Entenderem o que é Um processo teatral O que é Uma criação coletiva Se tornando Públicos ativos Participando Da arte que acontece O que a gente percebeu Durante o experimento É que as pessoas Elas tinham Distanciamento Do conservatório Muitas não conheciam Muitas nunca foram A um evento No conservatório Mércia das Virgens Santos Vice-presidente da Apodete Ajudado a promover Essa aproximação O projeto Teve também Esse ganho Que aproximou As pessoas com deficiência Do conservatório Que parecia algo Tão longe Da realidade Delas Algo que não era Para elas E de repente Elas estavam lá dentro E assim Mas ficamos muito felizes Porque a gente segue Aquele lema Nada sobre nós Sem nós Tem cabelo preto E curto Então você vai falar De acessibilidade Você vai falar De inclusão Nada mais justo Que as pessoas Com deficiência Elas sejam movidas Em primeiro lugar Então foi Muito importante Ter seguido Essa premissa Esse princípio Do nada sobre nós Sem nós Aqui Em um auditório A planta Dezenas de pessoas Sentadas A planta A planta No começo do vídeo Acha que Pode falar Conservatório de Tatuí Eu vou tirar um pouco a massa O meu nome é Geraldo Eu tenho 69 Mas tenho a idade Mais propriamente 17 anos Aprendizado Dalila Ribeiro Espectador Atriz monitora Inclusão Compartilhamento Tem pele preta Essas palavras Movimentaram A companhia Em 2021 Fez com que eu Repense O meu lugar Na sociedade Enquanto um indivíduo E também Paulo Boasorte Repense O valor da arte Estudante Como uma ferramenta De transformação Sou muito grato A todos Pelo tempo Compartilhado Flávio Francisco Com discussões Trocas E experiências Sobre o tempo Estudante O espectador E nós mesmos Em face desse contexto Todo Tanto do estudo Sobre o espectador Quanto das questões De acessibilidade E das questões De mediação teatral Que apareceram Em decorrência Do estudo Sobre o espectador A gente teve Uma outra etapa Do projeto Entrelaça os dedos Três encontros formativos Um encontro Sobre acessibilidade E teatro Com a Andresa Nóbrega Que é uma professora Do Recife Trabalha com isso Há um bom tempo Então vocês Que tem grupo de teatro Artistas em geral Vocês podem conceber Andresa Um espetáculo De vocês A obra de vocês A partir Da estética Da acessibilidade Isso Não é uma coisa Que eu estou inventando É uma coisa Que já existe E algumas artistas Já têm realizadas Em outros lugares Do Tem pele branca Fora do Brasil E também No Brasil A gente chamou Para um encontro Um grupo Do Rio Grande do Norte Chamado Cláudio Shakespeare Ao longo da pandemia Esse grupo Trabalhou com vários Procedimentos De interação Com o público Não é só o espectador Que se surpreende Com a gente Eu acho que isso É muito incrível Grupo Cláudio Shakespeare Paula Queiroz De sentir como atriz Quando você é surpreendida Pelo outro Que eles usam máscaras Eles estão disfarçados Diogo Spinelli Quando você abre A conversa Para falar com eles Você já vê Que não vai ser Uma conversa No nível Real Assim No nível cotidiano Fernando Yamamoto Uma busca De criar uma equivalência Para a experiência teatral Foram dois encontros Tanto dos clãos De Shakespeare Quanto com a Andresa Nóbrega Que foram encontros Abertos A toda a comunidade Tanto do conservatório Como externa E a gente teve Um terceiro encontro Que foi fechado Para o grupo Para a companhia de teatro Com a Deise Pacheco Deise Aí também A Vanuli falou Do crescimento das plantas Achei lindo isso Achei lindo essa analogia Tem cabelo liso longo Porque eu vejo Do trabalho de vocês Do experimento anterior Para esse Eu também vejo um salto Então quando ela falou Do crescimento das plantas Eu também vi O crescimento de vocês Um pouco como plantas Também sabe Eu vi um salto qualitativo De todos Pessoas na plateia Usam máscaras E acho que O fato De a gente Tratar desse tema De acessibilidade Tratar desse Cuidado Para com Os espectadores E espectadoras Que nos acompanham Dentro de um projeto Artístico No conservatório Ele diz muito Diz muito Porque ele abre espaço Para que isso Ganhe corpo Ganhe campo De atuação Quando a gente Encontra as pessoas Com deficiência E elas nos dizem Que muitas delas Nunca tinham entrado Ali na escola Nunca tinham sido Convidadas Para participar De um espetáculo Ou de um experimento Artístico Onde elas eram Levadas em consideração Para a gente Isso foi muito impactante E acho que é um divisor De águas Daqui em diante Para as ações Realizadas pela escola E em que medida A gente passa A pensar Nesse público A gente passa a criar Levando em consideração As demandas E os procedimentos De acessibilidade Que são necessários Para o encontro Com esse público Ele fortaleceu muito Assim como Guilherme de Jesus Pessoa Como artista Sabe Ele tem pele branca Mas como Representante Da minha própria luta Muito 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 mais Mais do que tudo Sabe Tipo De hoje Eu olhar para a cara De alguém E falar Meu Eu sou deficiente visual E é isso Acontece assim Tipo Cara Isso que você está falando É desrespeitoso Ou Né Enfim Dando o meu parecer Em relação a Algumas questões Que antes Acava quieto Mexe no cabelo Voltava para Engolir E trazer para casa Madalena Cubas Professor José Coelho Já era uma moça Alojamento do conservatório Ela já estava Ela já estava da adolescência Para a juventude E estava na fila Para se inscrever no conservatório Porque ela queria estudar piano Ele tem pele branca Foi inédita para mim Porque eu conversei com ela Ela já tinha feito o Instituto Padre Chico Ela já tinha Usa óculos de grau Conheci o Braille Lia em Braille Escrevia em Braille Formou-se em flauta doce Iniciou flauta transversal Formou-se em flauta transversal E depois foi professora A alegria que me invadiu A alma foi de tal forma Porque deveria ficar Uma pessoa que poderia ser barrada Ali na fila das inscrições Ela se transformou Numa profissional Capacitada E muito carinhosa Com os alunos Muito atenciosa Formando sempre Em volta dela Uma cordialidade muito grande Em fundo branco Este projeto atendeu Um público de 120 estudantes De ensino médio E 50 pessoas Vinculadas à Podete E à Pai de Tatuí Para o ano de 2022 O projeto seguirá De modo presencial E terá como objetivo A realização de um espetáculo teatral Concebido a partir De procedimentos De acessibilidade E linguagem inclusiva Ademais Dará prosseguimento Às ações de formação De espectadores Junto às escolas E às instituições Participantes Um, dois, três, quatro Créditos selecionados Ações para suspender o tempo Companhia de teatro Do Conservatório de Tatuí Direção de vídeo Bruno Ducati Tiago Leite Edição Bruno Ducati Roteiro Antônio Salvador Tiago Leite Entrevistas Tiago Leite Imagens Arquivos do projeto Captação de imagem Bruna Moscatelli Tiago Leite Imagens de drone Bruno Ducati Narração Fernanda Kézer Audiodescrição Libras e LSE Tradução de acessibilidade Audiovisual Orientação de acessibilidade E inclusão Carla Cremonês Gambarotto Colaboração e orientação De audiodescrição Luiz Henrique Kischel Sobem os demais créditos Deixo preguiçar Edição final Bruno Ducati.com Realização Conservatório de Tatuí Créditos da audiodescrição Audiodescritora Débora Haupt Supervisão e revisão Ana Júlia PG Consultoria Luiz Kischel Narração Rafael Nimoy Sobre fundo branco As logos de Sustenidos Conservatório de Tatuí Governo do Estado de São Paulo Secretaria de Cultura E Economia Criativa www.conservatóriodetatui.org.br Instagram Arroba Conservatório de Tatuí Facebook Conservatório Tatuí Arroba Conservatório de Tatuí aos miejscu Obrigado.